O Conselho, ao longo desses 10 anos, sempre trabalhou com essa perspectiva da reforma do sistema político, portanto, com dois eixos principais. Um é o eixo do fortalecimento da democracia direta. A nossa Constituição já prevê instrumentos de democracia direta, como plebiscito, referendo e a iniciativa popular. Portanto, um fortalecimento da soberania popular em relação às decisões do país. E um outro eixo dizia mais respeito à reforma eleitoral. E aí tratando da questão do financiamento dos processos eleitorais e da maneira como é feito as eleições no Brasil. Com esse trabalho nós conseguimos chegar a um consenso considerável, uma maioria significativa no Conselho, e que gerou dentro da própria Agenda Nacional de Desenvolvimento um eixo que era justamente da reforma do sistema político. Esse eixo foi todo o subsídio, subsidiou o Executivo, a Presidência da República em 2007, de enviar ao Congresso o seu projeto de reforma política. Entendendo reforma política aqui não apenas como reforma eleitoral, mas reforma dos processos decisórios. Portanto, a própria reforma do poder.